Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. Aconteceu um acidente na rodovia que liga as cidades de São Pedro da União a Guaxupé. Segundo o condutor do caminhão, que estava carregado com vidros, ele seguia de Bom Jesus da Penha, onde teria realizado entregas para a cidade de Guaxupé para terminar o seu trabalho, vindo a perder o controle do caminhão Constellation, pegando a canaleta de água, batendo no barranco e tombando. O motorista e o ajudante não tiveram ferimentos e permaneceram no local até a chegada da polícia militar rodoviária. Os policiais fizeram a sinalização do local com cones e controlaram o trânsito. Segundo o motorista, o caminhão tem seguro e a empresa já foi acionada para fazer a retirada do veículo do local. E aí E aí Obrigado.